A cadeira de balanço deu lugar a uma caixa cheia de máscaras. A área de uma das casas do assentamento virou um mercado com muito alimento e cobertor. A ação social do movimento Mulheres que Semeiam mudou o cenário do assentamento Terra Nostra. Bom, essa aqui é a casinha da dona Marta. Ela mora aqui com o esposo, quatro filhos e seis netos. Ela transformou aqui a sala da casa dela, ela deu uma ajeitadinha aqui tudinho para transformar a sala da casa dela num ambulatório, que vai funcionar para atendimento médico. É isso, né, dona Marta? A senhora estava me contando que ficou até meia-noite de ontem, arrumou tudo direitinho. Isso, arrumando tudo para receber eles hoje. E a senhora vai participar de tudo também? Vai passar por atendimento médico? Vou participar de todos. Tenho neto que também quero passar eles pelo atendimento médico, né? E uma filha minha também que está aí, está precisando de médico. E os nossos moradores aqui da nossa comunidade. Além do atendimento com cardiologista, um consultório odontológico móvel fez parada especial para oferecer atendimento aos moradores. A Kêmely, de nove anos, já estava ansiosa para fazer um check-up do sorrisão. Aqui não existe medo de dentista. Você está com medo de ir no dentista ou não? Não, já estou acostumada. Quer ficar com sorriso bonito? E uma aniversariante escolheu comemorar a chegada dos 50 anos junto do povo. A primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, ganhou parabéns na voz do cantor do assentamento, Fabrício Júnior. Hoje é seu aniversário, quero te dar meus parabéns. Parabéns, parabéns por você existir. Parabéns, parabéns por você estar aqui. Estar aqui para mim é uma satisfação muito grande. É a minha festa, servindo as pessoas. É um prazer. Meu coração se larga, sabe? Os moradores do assentamento ficaram felizes com as doações de comida, máscara, cobertor, além do atendimento médico. Para completar essa felicidade, falta moradia. Eles querem a regularização da área, que pertence atualmente ao governo do estado. Em busca da casa própria, né? Porque se a gente não tem condição de comprar, a gente tenta do jeito que a gente pode. E é arriscando que a gente vê se a gente consegue, porque se a gente não arriscar, nunca vai conseguir. A gente está aqui porque a gente não tem condições de pagar nem aluguel. Porque com essa pandemia, a gente que era diarista, o povo não aceita nós mais, por causa do medo, né? Dessa Covid. São mais de 150 famílias morando aqui no assentamento Terra Nostra, que existe há cerca de um ano. São barracos de lona, madeirite, compensado, sem infraestrutura. Aqui, a população não tem água encanada, energia elétrica, mas a prefeitura de Goiânia tem buscado mudar essa realidade. E aqui é uma área que interessa ao município, já temos conversado sobre esta área, para que possamos prepará-lo, o governo do estado, passar ao município e o município fazer então os trâmites legais. Ou legalizar as áreas para que as pessoas construam, ou preparar esta área para a residência habitacional ou habitação social. É isso que nós estamos tratando do governo do estado e temos a certeza que muito em breve teremos novidades para todas as pessoas e onde tem as pessoas que precisam do nosso apoio.